M.C. Roger na casa Humberto e Luiz, ladies and gentlemen Quem diria que ia te encontrar E me apaixonar Noivar-te no volar E hoje te casare Quem diria que ia te amar E a te me entregar Noivar-te no volar E hoje te casare Finalmente encontrei minha cara metade Então bela com caráter nem parece verdade Eu te amo, tu me amas, essa é pura verdade Aquilo que era um sonho agora é a realidade A dor está contigo, tu adoras também É só ao teu lado que eu me sinto bem É tão bom dançar contigo e viajar também Como Beyoncé, Jussie, me and my girlfriend Hoje celebramos a nossa união Esperar por ti não foi em vão Bebi, tua beleza e fé é uma bênção Entrego um para ti de coração Quem diria que ia te encontrar E me apaixonar Noivar-te no volar e hoje te casar Quem diria que ia te amar E a ti me entregar Noivar-te no volar e hoje te casar Contigo chilo, mas também contigo rezo Jantar à luz de velas, contigo não despeço Esta mulher é um milagre, reconheço Deus é tão bom, obrigado e eu mereço E agora bebe, vamos juntos dançar Convida os padrinhos, vamos todos festejar Olha os convidados, estão todos a dançar Amigas soridentes, estão todas a fumar Everything I do, we do it together We pray together, we chill together We travel together, me and my queen Together forever Aleluia Quem diria que ia te encontrar E me apaixonar E me apaixonar Noivar-te no volar e hoje te casar Quem diria que ia te amare E a ti me entregar e me entregar e hoje te casar Quem diria, quem diria, quem diria, quem diria, quem diria, quem diria que eu iria te encontrar Quem diria, quem diria, quem diria, quem diria, quem diria, quem diria, quem diria que hoje iríamos casar Vivo amor